Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar, moça do corpo dourado. Olá pessoal, pelo 4BLA Gustavo, a gente vai fazer um vídeo curtinho, rapidinho, só pra mostrar pra vocês algumas observações, né? O radiomadorismo é assim, a gente vai trocando experiências e trocando informações. Eu tô aqui operando com um hotspot, utilizando a Orange Pi Zero, uma placa MM-DVM dual, rádio fazendo barulho, uma placa MM-DVM dual. Esse é aquele hotspot que tem o voltímetro, que eu botei o voltímetro, e funciona muito direitinho. Eu fiz a ligação através de fios, entre a placa que tá aqui embaixo, que é a Orange Pi Zero LTS, e os fios saem daqui, dez fiozinhos, e vão até a placa MM-DVM. Fazendo aquela ligação, pino 1 vai ao pino 1, pino 2 ao pino 2, pino 3 ao pino 3, até o pino 10. mais. Aqui, se vocês observarem, ó, tem um exaustor, um exaustor que eu instalei, porque na documentação que eu encontrei, dizia que essa placa Orange Pi Zero esquentava muito. Mas não era bem isso não, na verdade, a leitura de temperatura, se vocês olharem aqui, a leitura de temperatura é que tá, é que tá errada. E vou, ó lá, tá vendo? Temperatura tá dando 8,8 graus Celsius, não tá 8,8 graus Celsius. Tá, então, é, existe aí uma, uma falha nessa indicação de temperatura, mas isso é característico do, do, dessa placa que é a Orange Pi Zero LTS, tá? Essa placa Orange Pi Zero LTS, ela custa cento e poucos, cento e dez reais, cento e quinze reais, você compra, compra essa placa dual, essa placa dual aqui, você compra ela por mais cento e trinta, cento e quarenta reais, tá? Mais o cartãozinho, quarenta reais, quer dizer, com menos de trezentos reais, você constrói, você monta o seu, ah, tem a placa exaustora, a placa exaustora é setenta reais, sessenta reais, eu tô dizendo isso preço lá da China, tá? Tudo isso eu trouxe da China, eu importei da China, mas saiu baratinho, tá? Então, esse hotspot aqui, ó, que funciona muito bem, é rápido, é muito rápido, ele custou aí pra mim, é, menos de trezentos reais, tá, de peças, então, vale a pena, tá, você montar, eu, eu coloquei um voltimetrozinho ali, vou ligar aqui pra vocês verem, é, ele tem uma, uma chevezinha do lado de cá, tá vendo? se dá pra vocês verem aqui, ó, cê liga aqui, ó, acende um LED colorido, né, pra apagar essa luz aqui, fica melhor de ver, ele tem um LED colorido e a ventoinha entra em operação, ó, fica bonito, cara, e eu botei o voltimetro aqui, ó, 4,79 volts, que é da minha bateria externa, eu tô usando uma bateria externa aqui, tá, então, um experimento legal, você montar esse, esse hotspot, usando aí a Orange PI e a placa MMDVM, tem uma placa aí que o pessoal tá usando, que instala BlueDV, mas, pô, você tem que ligar no notebook, você, você não tem, você não tem, vamos dizer assim, você não tem flexibilidade, tá, de mobilidade com o hotspot, ele tem que tá ligado no computador, porque o BlueDV tá no computador, esse aqui não, esse aqui, a Orange PI, ela faz o papel da Raspberry Pi Zero, tá, e bem melhor, e bem melhor, porque ela tem porta de rede, ó, tá vendo aqui, tem porta de rede, eu posso entrar direto na rede, no roteador, e essa placa tá, você encontra aí, até por 117, 120 reais, enquanto uma Raspberry, lá fora, Pai Zero, eu já vi aí por 600 reais, aqui no Brasil nem se fala, né, tem gente no Mercado Livre, tentando vender placa Raspberry Pi Zero por 1400 reais, então, assim, você tem o seu hotspot, você monta seu hotspot, por um preço aí bem, bem razoável, tá, se fizer isso, comprar a placa Orange PI Zero, tem que ser a LTS, não pode ser, qualquer outra diferente não funciona, Orange PI Zero LTS, pega do Pino 1 ao 10, LTS, liga do Pino 1 ao 10, da placa MM-DVM, pode ser a Dual, pode ser a placa também Monocanal, funciona do mesmo jeito, tá, as duas funcionam bem, eu até montei duas, e se colocar o exaustorzinho, colocar esse exaustor, fica melhor ainda, né, ele faz até um barulhinho, não sei se tá dando pra escutar, bem, vamos continuar aqui o nosso experimento, vou botar o hotspot, então, esse é o nosso hotspot, usando a Orange PI Zero, tá, LTS, de 512 Mega, ela vem nessa caixinha aqui, tá, e uma placa MM-DVM dual, duas antenas, e uma placa expansora com ventilador, esse tá, esses leds coloridos aí, tá, e uma placa e mantém aí a refrigeração da, da placa, tá, até esse microfonezinho pequenininho aqui ó, que veio no, veio no, nosso, nosso, é, micro SDX, de 8 bandas, tá, também funciona, funciona bem, em breve a gente vai, a gente vai mostrar também funcionando aí o analisador de antenas, o nano VNA, que nós adquirimos também, tá, aí o nano VNA, tá, pra gente fazer aí a, a finição de antenas, tá bom? Esse microfonezinho funciona bem, pode testar aqui no ecoteste, ecoteste 1, 2, 3, 4, ecoteste experiência 1, 2, 3, 4, ecoteste sempre é o melhor teste, tá, ecoteste 1, 2, 3, 4, ecoteste experiência 1, 2, 3, 4, tá, é um microfonezinho da Balfeng, que funciona bem, e a gente vai ver mais uns detalhes desse microfone aí pra frente, e a placa orange Pi Zero LTS, é a dica aí, no lugar da Raspberry Pi Zero, ok? Vamos continuar o vídeo aí, aqui, é, o experimento que eu queria fazer com vocês é o seguinte, eu, eu, eu tenho aqui o, o rádio Retevis RT3S, eu acendi a luz, esse aqui é o, Retevis RT3S com o OpenGD77, tá, muito bom, funcionando muito bem com o OpenGD77, eu sempre procuro fazer teste no ecoteste, porque o ecoteste, ele não atrapalha os outros, não incomoda os colegas, e botei um microfone aqui, ó, da Balfeng, tá vendo? Microfonezinho da Balfeng, aqui, se eu for lá no ecoteste, ó, vocês estão vendo lá atrás, lá atrás do painel, né? Vou até deixar ele, ó, vou deixar ele aqui no painel de controle, olha lá, eu vou apertar o PTT aqui, ó, ecoteste, tá? Ah, vocês escutaram agora? Parece motor de lanche, parece motor de lanche, né? Vocês ouviram? Deu pra ouvir, eu já escutei muitos colegas reclamando desse motor de lanche, e aí eu descobri o que que é isso, é, esse motor de lanche não tem a ver com fonte, porque eu tô usando aqui, ó, no hotspot, uma bateria, não tem a ver com rádio, porque o rádio sem o microfone não dá esse problema, ó, vou tirar o microfone, vou apertar o ecoteste novamente, tá o ecoteste novamente, tá lá, e vou provar pra vocês que não vai fazer o barulho de lanche, tag, 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 tag faz o barulho de lancha vou apertar de novo aqui ó não posso apertar várias vezes que não me bloqueia um lado um lado vou apertar agora tá lá no ecoteste vou fazer um silêncio aí pra vocês perceberem que o barulho de lancha some. Viu? Vamos ver agora. Tá lá no ecoteste vou fazer um silêncio aí pra vocês perceberem que o barulho de lancha some. Ok então sumiu o barulho de lancha aí eu coloco o microfone volto com o microfone e isso aí ó na exclusividade do microfone eu boto qualquer outro microfone aqui e vai dar o mesmo problema tá não é exclusividade do microfone da bofeng não vou apertar aqui vamos ver se vai fazer o barulho de lancha tá escutando tá fazendo o barulho de lancha né então como é que resolve isso resolve é muito simples você tem que afastar o microfone do rádio o máximo possível se você afastar ó tô afastado não tá dando pra ver direito aqui porque a câmera tá muito perto mas tô afastando vou apertar o ptt eu vou distanciar que é o máximo tá vendo estou esticando o fio vou apertar o ptt e procurar distanciar o máximo rádio do ptt do ptt vamos ver se some o barulho de lancha aí apertar o ptt e procurar distanciar o máximo rádio poderá completamente rádio de lancha que não tem mais o roído de aquele daque 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 então é isso que eu queria mostrar para vocês a proximidade do ptt para o rádio é está associada a potência também se você operar com a potência mais baixa E tentar afastar ao máximo o rádio do PTT Some esse inconveniente barulho de lanche Então era isso que eu queria mostrar para vocês Outra coisa que eu queria aproveitar e mostrar para vocês É mais algumas funções aqui do OpenGD77 Que são legais Não sei se eu mostrei isso para vocês Aperto a tecla vermelha Se eu apertar a tecla para cima E segurar Ele vai fazer o scanner Vai escanear no analógico Está correndo várias frequências Aí eu paro Se eu apertar a tecla para baixo Se eu segurar a tecla lateral de baixo E apertar para cima Aqui a seta para cima Eu altero a potência Altero a potência Para cima e para baixo Está vendo? Botão da lateral embaixo Tecla para cima e para baixo Eu altero no VFO a potência Outra coisa que eu queria mostrar É esse efeito scanner Está vendo? Ele faz como se fosse o scanner A varredura de toda a faixa de frequência Pressiono a tecla lateral aqui Essa tecla aqui de baixo Lateral de baixo Aqui embaixo do PTT Pressiono ela uma vez Vou aqui para o modo de VFO Pressiono ela uma vez E pressiono aqui O jogo da velha E seta para cima Esse aqui O jogo da velha E seta para cima Olha lá Ele vira um scanner Está fazendo o escaneamento Se o hotspot Entrar em operação Se o hotspot Começar a funcionar Aí vocês iriam Iam ver Ele A frequência do hotspot Aparecendo aqui no rádio Tá? Então essa é a função scanner Muito interessante Tá? Para sair É só apertar a tecla vermelha E você Volta aqui para o ecoteste Tá? Então aquela experiência do Microfone Com o barulho da lancha Ficou um pouco mais claro Vamos dar uma Uma repassada rápida aqui Nas funções Esse botão verde É o botão de função Acender a luz Botão verde É o botão de função Menu Zona E eu estou com O áudio A voz Ativada Contatos Detalhes da não Sinal recebido Esse aqui é o sinal recebido Sempre para você ver O sinal recebido Você pressiona aqui Novamente o verde Ele mostra o valor do sinal recebido Aqui é a versão do firmware Eu estou com o firmware de 29 de novembro Que é o último firmware Aqui opções Último escutado Eu posso ver Quem foi o último escutado Foi o ecoteste Que eu estava fazendo o teste Uma chamada privada Uma chamada privada Aqui informações do rádio Aqui você tem a bateria A tensão da bateria O horário Está vendo? O horário que está desajustado O horário O dia Aqui Aqui é a locação O que acontece? Como eu liguei ele agora Leva um tempo Para o Para o GPS Entrar em operação O GPS está desligado Eu teria que ligar o GPS O GPS O GPS está desligado Mas o GPS não liga aqui não O GPS para você ligar Você vem aqui em opções General opções Aí aqui tem o GPS Está vendo? Aí é aqui que você liga o GPS O GPS agora está ativado Aqui é Já fez o GPS Já fez o que ele chama de A Query Já detetou lá Dois ou três pontos E aí a gente já consegue Dar uma olhadinha aqui Na saída aqui Vamos para a função satélite Aí já apareceu lá Várias oportunidades aí De satélite Para você acessar Eu vou acessar o primeiro aqui Só para a gente ver Esse aí vai levar ainda muito tempo Oito horas e quatro minutos Para chegar no ponto mais próximo E assim mesmo Não vai ficar É difícil Você pegar Isso aqui é um jogo de paciência Você está Parte de satélite É um jogo de paciência Você tem que ir com Muita tranquilidade aí Para Para localizar O O que te Que realmente você consiga Ouvir 57 graus 87 graus Isso aqui está Um ângulo interessante Está vendo? Quando ele passar aqui no meio Só que Só daqui Há muito tempo Mas quando ele passar aqui no meio Vai ser mais fácil Para mim E pela inclinação Vai ser mais fácil Para mim Tentar Ouvir esse satélite Ou falar nesse satélite Entendeu? É assim que você vê Quanto mais próximo Do centro Melhor É isso Então a A função Satélite Ela está Está operacional Tá? Agora ele já ajustou aí O horário do Certinho Está vendo? O horário já está certo Tá? E O dia e as coordenadas Ele ajusta automaticamente também Tudo isso é feito pelo Pelo próprio GPS Tá? Pelo GPS Você não precisa nem ajustar isso Não Nem ajusta Ok? É isso aí Vamos em frente Tá? Aproveitando Que a gente está em opções Aqui tem várias Tem várias Opções Tá? Você liga o GPS Tem a questão do Hotspot Que esse rádio também Faz a função De hotspot Tem calibração De bateria Tá? Tem uma série De funções Aqui que você pode Testar Tá? Voltando aqui Ó Vamos para as opções Do rádio Opções do rádio Opções do rádio Você tem Limite de banda Filtro de tempo 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 de scan Modo de scan Aqui os quels DMR CRC Limite de banda Filtro de tempo Uma série de opções Voltando Você tem opções Do display Opção do display Tem o brilho Posso diminuir o brilho Posso aumentar o brilho Tá? Tem aqui o O tempo que o display Fica ligado 15 segundos 20 segundos Vou deixar 30 segundos Essa cor do display Na verdade Ele Inverte Tá vendo? Ele bota o display Invertido Essa ordem Essa ordem aqui É a ordem Que vai aparecer Na tela do seu rádio Contato Tá? Se esse rádio aqui Ele tem a capacidade Tá? De memória Para colocar Todos os 230 mil Contatos DMR Do mundo todo Você consegue colocar Os contatos DMR Do mundo todo Nele Tá? Ele tem a capacidade De mais de 300 mil Contatos Com o OpenGD77 Tá? Então Se deixa em contatos Depois tem Uma database Uma memória interna E depois tem O TalkAlias Que o TalkAlias É a informação Que a Brandmaster Gera Ou que o colega Tá gerando Tá? Informação resumida Dos dados dele Prefixo QRA Algumas informações É o que aparece No Hotspot Tá? Aqui é a bateria Se você quer ver Ela em percentual Em volts Aqui são Você liga Desliga LEDs Brilho Nós já vimos Você tem opções De áudio Também Ó Áudio Você pode alterar Volume de Bip Você pode botar Bip em ambos Você pode botar Um Bip no final Ganho de microfone Aqui você pode Aumentar o ganho De microfone Ou diminuir É o microfone Do DMR Ou o microfone Do analógico Né? Aqui normalmente A gente deixa Em Em seis Pra não ficar muito Fica explodindo Fica muito forte Lembrando que Qualquer alteração Que você fizer Você aperta A tecla verde Tá? A tecla verde Vamos voltar lá Opções de áudio Ganho de microfone Vox Se você for usar O Vox Prompt Tem um AGC Aqui De recepção Não testei ainda Tote Tote de sons É isso aí Tá? Então Tem muitas opções Na verdade Tem muitas opções Pra você explorar E O ideal É que você Instale Ele no seu RT3S E faça Aí A verificação Né? E a zona Lá do seu Codplug Né? O meu Codplug Tem usuais Regiões Brasil Repetidora E tem também Parte do Simplex Isso aqui São informações Das minhas zonas Do meu Codplug Tá? Que são os Contatos Do Codplug Que detalhes Do canal Tá? E aqui Nós já vimos Queria mostrar Pra vocês O Retavis Fica muito Bom Com o OpenGD77 Tá? Você montar Seu hotspot Zinho Aí Usando a Orange Pi Também Fica excelente Funciona Muito bem Tá? O problema Do microfone Próximo ao rádio Fazendo o barulho De lanche É afastar O microfone Do rádio Ao máximo Que você puder Tá? Que o barulho De lanche Desaparece Então É isso que eu Queria mostrar Pra vocês Espero que Que tenha sido Útil Né? Que essas informações Ajudem vocês A decidir montar Seu Hotspot Com a Orange Pi E Compre o microfone Zinho Da Balfeng Mesmo Funciona No Reteves Tá? Microfone Zinho Da Balfeng Que funciona Bem No Reteves Não tem problema Nenhum Eu vou até Fazer uma adaptação Vou botar Um controle De volume Nele Botar um Prezinho Para amplificador Controle de volume Até comprei As peças É uma coisa Relativamente Simples De fazer Ok? Um abraço A todos Até o próximo Vídeo Valeu Vídeo